Galera, estamos em mais um episódio da nossa série de Guerra Kimetsu no Yaba, o episódio número 2. E bom, mano, vocês comentaram muito que a respiração do trovão é forte, que eu só não tô sabendo usar e é pra mim treinar. Então no episódio de hoje eu vou treinar a respiração do trovão, galera. Assim, esse daí vai ser a ideia. Mano, parece que o meu personagem tá maior, velho. Tô tão acostumado com o Dragon Block, o personagem, ele é só um bloco e meio aqui com dois blocos, fica muito grande, né? Mas enfim, galera, então bom, se você gosta dessa série de Guerra, já deixa seu like. Se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho e compartilha o canal com seus amigos. Pra gente bater 50 mil inscritos até o final de julho. Enfim, galera, vamos lá, então. Já vou abrir minhas Lucky Blocks sem erro. E vocês falaram que eu ganho pontos derrotando Oni, galera. Eu derrotei alguns Oni, eu não vou falar que foram muitos, foi tipo uns 14, tá ligado? Então, bom, não é muito, 14 é bem pouco, sendo bem sincero. E vocês falaram pra eu liberar a última transformação, a última transformação não, né? Mas a última respiração do trovão, galera. Sim, vocês falaram pra eu liberar a última, que a última é bem apelonazinha, tá ligado? E eu vou tentar transformar, transformar não, né? Mas eu vou tentar liberar a última, galera. Bom, ali tem o Ender Chester que eu encontrei. Eu parei aqui, galera, porque eu encontrei o Ender Chester, tá ligado? Então, bom, como o Ender Chester tá ali, eu parei ali e falei, ah, vou ficar por lá mesmo. Coloquei meus itens lá e tava aqui perto, tá ligado? Então, bom, galera, eu acho que aquele Ender Chester é do Kanto. É porque o Kanto tá bem do meu lado. Isso aí pode ser um problema, assim, eu diria, tá ligado? Às vezes não, mano. Quando ficar de noite, talvez, pode ser que seja, sim, um problema, tá ligado? Mas enquanto tá de dia, não. Aí vocês vão falar, por que quando ficar de noite? Porque quando fica de noite, galera, o PVP fica on, tá ligado? Ah, bom, isso aqui é bom pra fazer armadura, galera. E a armadura no Guerra sempre faz toda a diferença, tá ligado? Dinamite. Cara, eu poderia ser maldoso e explodir o mapa ou explodir a base de alguém. Cara, vou guardar. O quê? A minha dinamite... Ah, tá, tá aqui na minha mão. Eu ia falar, minha dinamite sumiu, velho. Pô, ia ficar muito triste, mano, se minha dinamite fosse embora, tá ligado? Se a pessoa se dinamite me abandonasse, velho. Pô, eu me senti muito triste, mano. Fui abandonada pelas dinamites e olha no que deu, velho. Pô, ia ser uma coisa muito triste, velho. Calma. Aí, vamos ver. Aí, galera. Hum, pilhagem. Pode ser útil pra farmar, galera. Pode ser muito útil, mano. É, se bem que não tem muita coisa pra farmar aqui, não, tá ligado? Tem muita coisa pra farmar aqui, não. Galera, eu vou guardar esse livro. Que eu posso usar o livro pra negociar, tá ligado? Eu posso usar o livro pra negociar. E também vou guardar esse daqui que dá pra eu fazer uma graça, tá ligado? Dá pra fazer uma graça com isso daqui. Vamos também usar isso. Que eu sei que agora tá funcionando. Bom, vamos tirar esse daqui. E vamos colocar esse daqui que agora eu sei que funciona, galera. E vai, vai vir cap. XP. Legal. Não, legal. É, pode ser que o XP seja pra alguma coisa, né? Sendo bem sério. Sempre que eu tô jogando fora. Meu Deus do céu. Tá, pode ser que o XP sirva pra alguma coisa, velho. Pode literalmente ser que o XP sirva. Vamos ver meu inventário. Tá, meu inventário tá safe. Bom. Ah, tá tranquilo meu inventário, galera. Tá tranquilo. Não tá tão ruim assim quanto eu imaginava, não, velho. Vamos abrir aqui. Vamos guardar isso. Guarda isso. E também guarda isso daqui. Guarda isso, guarda isso. E guarda isso. Pronto, galera. Safe, mano. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar pegar a última forma da respiração do trovão, galera. Vou tentar pegar aqui a última forma. O que que tá acontecendo aqui? Arco do trem infinito. Ah, esse mapa é BR, galera. Bom, eu que passei esse mapa pro INE, mas eu não fazia ideia que ele ia ser BR, sabia? Beleza. Então aqui é a última, galera. Humble and Flash. Calma, eu passei sem querer. Cara, eu ainda tenho que aprender a usar isso daqui, velho. Vamos lá. Aqui. Beleza, vamos lá. Aqui, vou mais uma. Pera. Pronto. Yes. Uh. Uh. Nice, galera. Tá, então agora vamos ver aqui. Distance Thunder. Vamos ver. Humble and Flash. Tá, galera. Tem que ter respiração em quanto? Tá, 5, 7. Olha a minha respiração subindo, né? Ah, tem que ter 10% de respiração. Vamos ver. Tá, tô segurando com o botão direito. Não tá indo. Ah, tem que ter 40%. Tem que ter 40%, galera. Caraca, mano. Quem tá ali? Pô, não faço ideia de quem que seja, mano. Aí, vamos ver. Thunder. Tá, não. Não, 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 não. Tá? É batendo. Tá, Thunder and Flash, não. É Humble. Vamos lá. Não, galera. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não sei mudar a respiração. Tá, muda. Distance Thunder, não. Aê. Rouba and Flash. Vamos ver. A hora que essa que é a boa. Vamos. Ué. Ih, rapaz. Eu não sei... Ih, rapaz. Eu não sei o que aconteceu, não, mano. Eu sei que tá tudo tremendo, mas... Eu não sei o que aconteceu, não, mano. Nossa, mas... Olha o cooldown disso daqui, mano. Nossa, o cooldown aqui é de... Nossa, mano. Cooldown de 100, mano. Tá, poxa. Bom, eu ainda quero aprender a usar isso daqui, galera. Tá, Humble and Flash. Vamos ver. É assim. Beleza. Minha técnica final. Vamos soltar. Vamos. Eita, poxa. Tá. Tá, eu não sei usar, galera. É isso. Eu literalmente não sei usar, mano. Não sei usar, galera. Não sei usar, mano. Não sei usar. Ah, eu tenho minério, né, galera. Bom, minério eu vou fazer armadura, né. Não tenho quase nada de armadura. Bom, eu não tenho nada de armadura, cara. Tá, literalmente eu não sei usar, mano. Será que eu consigo comprar... Outra coisa, tipo... Vamos ver. Heartlight. Yes. Oh, no. Eu não tenho ponto, galera. Nossa. É sério que os ares que eu derrotei não foram suficientes. Nossa, galera. Bom, fiquei triste, velho. Cara, essa hada é meio difícil, mano. Eu não sei se eu vou conseguir fazer algo legal e interessante aqui nessa hada, tá ligado? Na real, eu vou precisar muito do comentário de vocês e da ajuda, mano. Porque eu tava correndo por aqui. O cara tanto quanto estranho, eu diria, velho. Beleza. Eu preciso de um peitoral, galera. Peitoral e um capacete. É isso. Peitoral. Beleza. Coloca aqui o peitoral. Coloca o capacete. Guardo isso daqui de vida. Cara, será que eu consigo dar um... Então. Dar um boost na minha vida, mano? Vamos ver. É, não tenho pontos. Caraca, mano. Bom, será que se eu derrotei esse bicho eu ganho um ponto, velho? Mano, pode ser que eu ganhe. Ou pode ser que eu só leve um pau, mano. Vamos ver. Cara, não sei. É uma outra, mano. Ele não dá ponto. Só o Unic dá ponto. Caraca, velho. Só o Unic dá ponto, mano. Ou vocês comentaram também? Hum. Falei. Digo mesmo. Tá ligado, né, tropinha? Faz o L. Não, mas enfim, galera. Mano, o que eu falo assim pra vocês, galera? É que vocês comentaram muito. Mas muito, muito, muito sobre a respiração da lua. Pode ser que mais pra frente eu pegue ela sim. Se vocês me ensinar. É só pegar aquele livrinho e etc. Porque se for isso... Bom, eu tenho um lugar guardado com os livrinhos. Vocês lembram? Que eu fui escondir os livrinhos e etc. Então, eu tenho um lugar guardado com os livrinhos. Ah, então eu também vou guardar isso daqui, galera. Ó. Aqui. E... Toma. Pronto. Guardei minha... Guardei minha Schunker. Mano, eu tenho que deixar guardada. Então, se for mais forte a da lua, pode ser que eu use a da lua. Mas qual vai ser a minha estratégia do começo, galera? Vai ser tirar o PVP pra ver se eu aprendi a usar. E depois que eu tirar o PVP, se eu morrer, eu vou ir atrás de vários zones. Tá ligado? Tipo, de vários e vários e vários zones. E assim, galera. Se eu não morrer, se eu ficar vivo, beleza. Legal. Ok. Legal. Mas se eu for de base... Se eu for de base, eu vou matar a Oni. Agora, se eu não for de base, eu vou deixar pro vídeo de amanhã pra eu matar os zones. Tá ligado? Aí no vídeo de amanhã eu acabo com os zones, mano. Mas... Bom, essa é a minha estratégia de início. Não sei se é uma estratégia boa. Não sei se é a melhor estratégia. Pode não ser a melhor estratégia. Mas é a estratégia que eu tomei, tá ligado? Mano, cadê? Cadê o Inei? Eu quero ver o Inei pra fazer uma graça, galera. Eu quero fazer uma graça, galera. Eu quero fazer uma graça. Ah, o Inei, ele fica pra cá, galera. Eu tenho certeza que ele fica pra cá. Eu quero fazer uma graça, galera. Eles vão falar, crazy, qual vai ser a graça? Eu vou precisar de dois... Três... Quatro. Pronto. Calma. Para aqui. Cadê o Inei? Cadê o Inei? Inezinho. Ele fica por aqui. Ele fica por aqui. Isso aí, galera. Vai ser muito engraçado, mano. Não sei se comenta a reação dele se eu consegui fazer isso. Cadê? Mano, ele fica por aqui, galera. Não, não sei se ele fica, né? Eu chutei, né? Porque eu vi ele aqui no último episódio e não sei fazendo, tá ligado? Mas ele tava por aqui. Ele mandou um ok depois de muito tempo, mano. Cara, esse cara é muito estranho, velho. Esse cara é maluco, galera. Esse cara é maluco, velho. Sendo bem sincero, esse cara aí é maluco da cabeça, mano. E eu não queria entender. Eu não queria entender e nem saber o que passa na cabeça dele, tá ligado? Eu juro pra vocês. Eu não queria saber o que passa na cabeça dele. Galera, o doido tava pulando por aqui, velho. O doido tava pulando por aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nossa, mano. O doido tava pulando por aqui. Calma. Calma aí. Cadê ele, velho? Mano, esse é muito engraçado, mano. Calma, calma, calma. Mano, isso é muito engraçado, velho. Ai, eu perdi a oportunidade, galera. Mano, eu fui abrir a porta pra minha cachorra que ela queria entrar no meu quarto e eu começar a latir. E, mano, perdi a oportunidade de fazer essa trollagenzinha com ele. Não, trollagenzinha não, né, mano. Mas, pô, ia ser engraçado ver a reação dele, mano. Nossa, ia ser muito engraçado, mano. Calma aí. Ah, mano. É sério, Nizinho. Ah, velho. Por isso que eu prefiro ir na games, velho. Por isso que eu prefiro ir na games, mano. Cara. Cadê ele? Ele tava pulando por aqui, velho. Ah, mano. Agora... Ah, ele ali em cima. Khan dos memes. Cara, o Khan tá em todo lugar, velho. Meu Deus, o Khan tá em todo lugar. Ah, ele aqui. Ah, oh. Oh. Se liga. Mano, eu quero muito ver a reação do ele, velho. Mano, o que será que ele vai pensar, galera? Ali... Ele tá lutando, mano. Ele tá lutando, velho. Eu vou simplesmente... Vamos lá. Mano, ficou de noite, mano. Eu só vou ficar, mano. O que é? É o Drunk? Qual é o Drunk? Mano, quando ele foi vindo pra lutar comigo... Eu juro que eu vou só... Mano, eu juro. Ó, Criso. Ó, Criso. Vou apontar aqui pra ele. Ó, ó, aqui. Vou apontar aqui pra ele. Ó, aqui. Ó, Criso. Ai, Khan. Nossa, calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Ai. Ai, Khan. Não chega assim do nada não, velho. Por favor, velho. Só queria fazer minha trollagenzinha, velho. Ai, Alec. Faz isso não, mano. Pô, o Khan não sabe nem brincar, velho. Que eu chego aqui arrebentando a boca do balão, mano. Bom, eu vou deixar no 100%. Ah, vocês falaram pra eu pegar a respiração constante, galera. Como faz isso, velho? Mano, vocês tem que comentar e falar como faz, tá ligado? Como faz isso? O Criso tá ali. Cara, seria uma pena se eu levasse o Criso de boa noite. Ó o Criso. E aí, Criso. Eu corro mais alto que ele. Eu paro na frente dele. Eu vou ficar seguindo esse cara, mano. Ele tá olhando pra mim. Bom. Eu vou falar. Vou apertar cidadano, né? Mano, eu vou apertar muito ou pouco no seu burro. Meu Deus, mano. Cadê o menino? Tá, quem tá aqui? O Khan dos memes. Cadê o Khan? Ih, rapaz. Agora eu espero o Kodal. Agora eu espero o Kodal. Agora eu espero o Kodal. Olha lá, olha lá, o Khan. Ai! Olha que engraçado, mano. Muito engraçado. Beleza? Ai. Toma. Toma. Tá. E agora eu tenho que trocar, galera. Também não posso só depender dessa. Au! Nossa, essa aqui do Kami deu muito dano. Essa do Kami deu muito dano. Nossa, bota dano nisso. Tá, puxa. Ele vai vir. Eu vou logo fugir. Olé! 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 Beleza. Toma cuidado, tem que ver. Boa. Tá, mano. Esse daqui só tá dando 22. Esse tá dando 27. Ai. Mano, olha os doidos. Beleza. Boa. Humble. Cadê ele? Nossa! É, tem que tomar cuidado, galera. Mano, eu quero fazer um teste, velho. Será que lá vai ter muito Oni? Mano, será que no Nether vai ter muito Oni, velho? Cara, vai ser muito engraçado aí pro Nether, mano. Mano, será que outra pessoa já fez isso na guerra? Nossa, tô no Nether, mano. Olha que massa. Cara, vamos explorar o Nether no guerra. Cara, que divertido, mano. Já pensou ter Oni aqui, velho? Ia ser muito da hora, mano. Deixa eu ver. Cara, não deve ter não, mano. Ah, mas ia ser muito divertido, velho. Ia ser muito divertido, mano. Põe pro reto, velho. Ia ser muito divertido. Ia ser muito divertido, galera. Mas não tem nada no Nether, mano. Cara, que merda. Pô, achei que ia ter uma coisa mó da hora, tá ligado? Tipo, algo mó interessante. E não tem nada. Olha o guardal aí. Não tem nada, galera. Tem nada, 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 nada. Beleza, vamos ficar respirando por aqui. Bom, eu teria que achar, acho que o Krinzo. O Krinzo é o mais fraco, né? O Kahn tem maçã e pá. Cadê o Krinzo? Ia ser legal, mano. Ia ser muito engraçado você encontrar isso com o Krinzo, velho. Ai, mano. Caraca, velho. Isso é muito engraçado, mano. Nossa, mano. Trollando geral no Guerra. House, house, house. Nossa, mas tá meio vazio, né? Tá todo mundo aqui ainda. Bom, o Kahn saiu. Cadê o Krinzo? Mano, o Krinzo sumiu. Mano, perguntei aonde que tá a galera, velho. Simplesmente geral sumiu. Oxe. Olha o Drunk aqui. Coitadinho dele, mano. Ele tá sem nada, velho. Ah, mano, o Drunk deve ter perdido pro Inê, mano. Então nem compensa, velho. Nem compensa eu pegar nada dele. Não que não compense, né, mano? É que, tipo... Bom, tá meio na dó, né, velho. Coitado. Não vou estragar o vídeo do cara, né, mano? Cadê o resto? Bom, sei lá o que tá acontecendo, galera. Sei lá, mano. Acho que eu vou fazer um... Vou ficar em off mesmo, tipo... Uau, vamos treinar! Yeah! Mata Oni! Toma! Eu sou Slayer! Toma! Sou um Hashira! Ninguém ganha dos Hashiras! Yeah! Cara, eu vou olhar pra ele. Eu vou entrar simplesmente no Nether. Eu vou olhar pro Inê e vou entrar simplesmente no Nether. Cadê ele aqui? Olha aqui. Ó. Eu quero ver a reação dele. Ele tá me batendo, mano. Véi! Cara! Eu vou ser muito engraçado, véi. Vem aqui. Olha aqui. Olha. 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 Eu fiz um portão massa. Vem aqui. Não! Eu entrei no porto. Será que ele vai entrar também? Eu tô na lava. Eu vou ir na lava. Eu vou ir na lava. O que que... O que que será que esse cara deve estar pensando, véi? Nossa, mano. Ia ser muito engraçado se eu der um ataque. Calma aí. Nossa, mano. Calma aí. Mano, se ele vinha eu vou dar muita risada, mano. Se ele vinha eu vou dar muita risada. Cadê ele? Nossa. Mano, eu já deu muita risada, mano. Eu me joguei na lava. Ai, véi. Cadê ele? Olha. Calma aí. Calma. Vamos ver. Ah, perguntei, né, galera? Oxi. Oxi. Olha, que miserável. Olha, que miserável. Nossa. Eu fui nessa de... Vamos deixar o drank... Deixa o drank, tadinho. Nossa, vai nessa de... Deixa o drank. Olha. Toma. Beleza, troca. Aí. Beleza. Toma. Toma. Eu não sei se deu dano, não. Beleza. Mas o cooldown aqui é gigante. Mas eu não sei se deu dano, não. A do drank é forte. É forte pra caramba. Tipo, é muito, muito, muito forte. A do drank é insana de forte. O quê? A do... Ah, acho que o Nite é ganho de vala. Nossa. A do drank eu sei que é forte. Beleza. Bom. Acho que eu não bato difícil com os caras, não. Essa do trombão é lá da dana, mas demora muito, galera. Ela demora muito, mano, pra ativar. É, fi. Eu tô forte, mas os caras tá... Tá over, hein, fi. Os caras tá over. Vamos lá. Beleza. Vamos. Toma. Não sei se tá dando dano, não, mano. Sendo bem sincero. Eu não sei se tá dando dano, não. Nossa, mas eu queria levar o drank, velho. Eu queria levar muito o drank. Beleza. Nossa, mano, mas o drank chegou na covardia, mano. É só ficar olhando. Mano, isso aí é sol contra a lua, mano. Tá, poxa, velho. Sol contra a lua, mano. Ele foi de vala? Não. Nossa. Eu fui de revés. Ai. Só de passagem, só de passagem. Só olhando, só olhando. Nossa, mano, mas essa luta tá insana, velho. Tá, poxa, olha isso. Nossa. Ô, quem vocês acham que ganha, galera? Isso aqui é sol contra a lua, mano. Tô só olhando, só, só olhando, só. Só olhando, só olhando, só olhando, só olhando. Só olhando. Caraca, o drank fugiu. O drank fugiu, que foi um farrão. Ah, tá lutando aqui. Caraca, que massa, velho. Tá da... Mano. Matou? Nossa, mano, a batalha tava... É épica. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho nada. Ele não acreditou, ele não acreditou. Ô, mano, eu deixei o drank vivo por dó, mano. Eu deixei o drank vivo por dó, mano. Deixei o drank vivo por dó, velho. Nossa, olha o vacilão aqui. Você viu? Olha o vacilão. Nossa. Vou falar, né? Vai, vai que, né? Peraí. Ah. Vou lutar com o can, vou lutar com o can. Vou lutar com o can. Beleza. Beleza. Ai. Usei errada. Aí. Rumble flash. Boa. Nice, 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 galera. Não, não é essa. Não é essa. Aí. Boa. Valendo. Toma. 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 Mano, eu não sei se eu peguei, galera. Eu não sei se eu peguei. Mas o cooldown desse daqui é insano. É insano. É. Eu peguei. Eita, poxa. Nossa. Vou chegar lá de fininho, galera. Chega aqui de fininho. Toma. Ua. Como assim? Ah, velho. Como assim? Mano. A inspiração do sol é muito roubada, galera. E ainda mais, ele usa várias, mano. Ele faz isso aqui, ó. Tipo. Mano, é muito roubado. Ele faz isso aqui, galera. Olha o que esse miserável faz. Ele faz isso aqui, ó. Vou dar um exemplo, ó. Ele faz isso. Aí, isso. Tá ligado? Mano, ele fica alternando as expirações, mano. Nossa, ó. Que nem. Ele faz isso aqui. Vou dar um exemplo. Essa. Nossa. É difícil, galera. É difícil, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil, mano. Acho melhor eu farmar em One. Ele vai me atacar? Eu já fui já, fi. Eu já tinha ido de base. Eu já tinha ido de base. Eu já fui de base. Eu já perdi. Bom, se ele quiser atacar... Beleza. Tá, ele vai chegar perto ainda. Beleza. Oh, ah! Meu Deus. Já fui de bala, já, mano. Cara, eu sou um cachorrinho aqui nesse guerra, velho. Eu sou literalmente um cachorrinho, mano. Caraca, que dó, mano. Eu sou um cachorrinho, velho. Puta, mano. Tô triste, galera. Não! Eu sou... Ai! Mano, eu sou um cachorrinho, velho. Ele tava batendo mesmo em mim. É isso, galera. Só um cachorro. Eu sou um cachorrinho. Então, vamos lá. Eu sou um cachorrinho, velho. Elas são os cachorrinhos. Eu sou uma cachorrinho. Obrigado.